Comitê Popular realizou o Seminário Estadual contra a Reforma da Previdência. O Seminário Estadual contra a Reforma da Previdência, ocorrido no dia 11 de maio de 2019, no plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, contou com representantes do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, partidos políticos, deputados federal e estadual e movimentos populares. O presidente da DS Sindical do Sindifisco Nacional, Paulo Torres, foi enfático na sua intervenção ao afirmar que os movimentos devem construir uma resistência à gravíssima tentativa de precarização do já combalido Estado de Bem-Estar Social brasileiro. A proposta da reforma tributária solidária já foi encampada pelas várias centrais sindicais no dia 1º de maio e é uma alternativa para que a tributação seja favorecida para os mais pobres e se tributem as rendas mais altas e a distribuição de lucros do capital. E aí sim o governo poderá ter essa pretensão de economizar 1 trilhão. Então é uma proposta apresentada aqui pela FENAFISCO, pela ANFIP, pelo Instituto de Justiça Fiscal e essa proposta efetivamente partindo por uma reforma tributária solidária, nós não precisamos prejudicar os mais pobres. Em sua intervenção, o presidente da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Charles Alcântara, reforçou que o Estado não deve ser uma soma de individualidades sob o risco de ampliar as desigualdades sociais. FENAFISCO e ANFIP apresentam para a sociedade uma proposta de reforma tributária solidária. O que quer dizer solidária? Por que a gente incluiu a ideia de solidariedade no sistema tributário? Porque no Brasil o sistema tributário é profundamente injusto. Ele recai mais sobre as pessoas de baixa renda e de média renda e poupa as camadas mais altas, os mais ricos do país. Então os mais ricos precisam ter mais solidariedade com o pagamento de impostos para que a gente construa uma nação menos desigual. Então é o que a gente apresenta como alternativa. Ao invés de tirar a solidariedade do sistema de previdência, que é o que o governo Bolsonaro apresenta, a gente precisa preservar a solidariedade do sistema previdenciário e incluir solidariedade no sistema tributário. É o que a gente quer debater com o país. Também participaram do evento a deputada estadual Márcia Lia, a presidenta da OPOSP e deputada estadual professora Bebel, o economista André Paiva, representando o Fórum dos Economistas pela Democracia, a integrante da direção nacional do MST, Kelly Mafor, o sociólogo de Jaumaneri, do Partido Socialismo e Liberdade, entre outros. O evento foi presidido pelo ex-vereador José Alfredo Carvalho, representando a coordenação do Comitê Regional contra a Reforma da Previdência. Assistam os depoimentos dos participantes. Quando se fala em reforma, geralmente a reforma é pelo lado do gasto. Ah, nós precisamos diminuir a conta, se gasta muito. E os governos, nas outras reformas também foram dessa forma, esquecem de falar que nós temos uma balança que tem, eu tenho o gasto, a despesa e tenho a receita. Nós não vimos nessa proposta de emenda constitucional, a PEC 06, nada que diga respeito a cobrar dos sonegadores, cobrar dos fraudadores, ter um sistema tributário mais justo, é a contribuição que nós também viemos trazer hoje. Nós não precisamos de uma reforma previdenciária, se antes fizermos a reforma tributária, não precisamos de uma reforma previdenciária, se antes fizermos uma reforma tributária, com justiça social, que traga efetivamente mais recursos para que a gente possa cumprir a Constituição Federal de 1988. Nós somos uma sociedade profundamente desigual, com a renda muito concentrada na mão de pouca gente, e muita gente sem renda, portanto nós temos que mudar a tributação brasileira. A tributação brasileira, ela é cruel, ela cobra mais imposto de quem tem menos recurso, e cobra quase nada de imposto de quem tem muito recurso. Nós temos que mudar essa equação para tributar o andar de cima, quem mora na cobertura e não o zelador lá embaixo. Nós temos aqui vários técnicos, várias pessoas extremamente capacitadas, que fizeram um estudo amplo, um estudo grande, de quais são as alternativas para a gente poder enfrentar essa reforma da Previdência. E uma delas é uma reforma tributária solidária, onde a gente teria um sistema completamente diferente, mas seria solidário, seria de proteção social, e seria, na verdade, algo que o Brasil precisa fazer. Menos isenções para aqueles que não precisam de isenções, menos recurso disponível para aqueles que não precisam de recursos, e seria também a necessidade de a gente taxar as grandes fortunas e a necessidade premente que a gente tem de cobrar o passivo da Previdência. Tem muita gente que não paga, que não contribui para o sistema previdenciário. Essa reforma é necessária. Então, nós vamos discutir isso aqui agora. Uma reforma tributária que preveja taxação de grandes riquezas, que, enfim, quem venha poder ter avião pague também PVA, quem tem navio pague, quem tem navio, quem tem avião? É pobre? Não, eles são todos isentos de pagar. E também acabar com essa isenção fiscal. Por isso que tem que ter uma reforma tributária, solidária, porque a gente também quer crescimento econômico, e para ter também empresário, também tem que se sentir na reforma. Então, isso tem que ser, não é uma briga versus o empresário, não. É mostrar que, se tiver uma solidariedade, o que acaba acontecendo é que as duas partes ganham. Por isso é necessário. Quando nós escolhemos pelos constituintes de 88 um Estado que aponta para o bem-estar, um Estado social, significava isso. Construir políticas públicas universais de previdência, assistência social, saúde e também de educação, transporte, moradia, financiado como? Financiado por tributos que incidissem para os ricos. E o sistema tributário nosso faz o contrário. Ele arrecada mais dos pobres pelo consumo. Ele desonera, por exemplo, os sócios e acionistas das empresas. Eles não pagam imposto de renda. Estão isentos desde o primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, nós cobramos dos pobres e esse gasto, uma boa parte, vai para a dívida pública, vai para os ricos. É um Robin Hood às avessas. A reforma tributária que nós estamos propondo, na verdade, já está prevista na Constituição Federal. Lá está previsto que o sistema tributário é progressivo, ou seja, tem que cobrar mais de quem é mais rico, que ele tem condição de zoonomia, ele não pode discriminar, como é discriminado hoje, por exemplo, o empresário não pagar o imposto de renda, que o imposto sobre consumo tem que ser, tem que desonerar os bens essenciais. Nada disso hoje está sendo respeitado. Então, a reforma tributária é solidária, e é solidária no sentido de compromisso de todos com todos, de todos tem que financiar esse estado de bem-estar social e não só os mais pobres. Ele é a materialização do espírito da Constituição Federal de 88. Exato. Primeiro, parte-se de um diagnóstico em que o principal problema do déficit que começa a aparecer a partir de 2016 é uma queda abrupta de renda, queda abrupta da atividade econômica. Então, qual é a solução que os auditores estão propondo? Políticas que retomem o processo de crescimento. E a gente precisa, então, fazer uma reforma tributária solidária que tem o seguinte princípio. Você vai manter a carga tributária, que hoje em média está em torno de 32,5%, e vai alterar o ônus tributário, ou seja, aqueles que têm mais capacidade contributiva vão ser chamados a contribuir mais, e aqueles que têm menos capacidade contributiva vão ser desonerados. É por isso que se fala, em uma das medidas, na liberação de até quatro salários mínimos para as primeiras faixas de renda do imposto de renda. O que acontece hoje é que no Brasil a gente vive um Estado ao contrário. O Estado tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. A gente tem um sistema de tributação que é regressivo. Os mais pobres pagam mais, e os mais ricos pagam menos. O que a gente precisa é repensar esse modelo tributário, pensar o modelo onde quem tem mais contribua com mais, quem tem menos contribua com menos, e quem não tem, não contribua financeiramente, mas de outras formas. Então, a reforma tributária solidária é uma maneira de pensar um modelo progressivo de taxação que faça com que as pessoas que não têm condições de contribuir, contribuam de outras formas e possam acessar benefícios do mesmo modo com a população como um todo. A reforma solidária é muito importante, porque quando a gente fala em benefício, a gente fala primeiro em custeio. Não dá para se imaginar a relação de benefícios sem ter a relação de custeio. E a gente sabe que desde o início da Previdência Social existe uma contribuição tripartite. O Estado tem que contribuir, o trabalhador tem que contribuir, e as empresas têm que contribuir. O que a gente vê hoje em dia é o trabalhador sempre contribuindo, as empresas nem sempre contribuem, e o Estado não está fazendo a parte dele. Então, é muito importante essa questão da reforma tributária solidária, justamente para fazer com que as pessoas contribuam e mantenham a Previdência de forma adequada e sustentável. Nós temos que discutir as várias propostas, porque, de fato, nós temos problemas. Não significa a gente imaginar que nós temos um sistema tributário equacionado, igual para pobres e ricos. Quem paga tributo no nosso país são os pobres. Isso precisamos mudar. Agora, não é através dessa reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, ela vem para piorar as condições de desigualdade que a gente tem no nosso país. É isso que a gente quer alertar. Por exemplo, a proposta da capitalização da Previdência. Significa você acabar com todo um regime solidário, você tornar isso um grande fundo bilionário, a ser especulado pelos bancos, e sem a participação principal, que é dos empregadores. No regime atual, quem sustenta a Previdência? São os trabalhadores, trabalhadoras, os empregadores e o Estado. Como é que vai ficar a participação dos empregadores no regime de capitalização? Questões como essa a gente tem que fazer. Eu acredito que é a forma que precisa ser encontrada para que as mudanças não afetem muito a vida dos trabalhadores. Porque nós temos no país hoje uma classe beneficiada que não paga impostos, que vive do salário, daquilo que o trabalhador produz, enquanto o trabalhador é taxado em todas as formas, no salário, no consumo, no transporte, em tudo que ele precisa utilizar, tirando dele a possibilidade de ter benefícios. E quem mais tem dinheiro está só usufruindo, porque não paga impostos. Essa reforma tributária, ela precisa acontecer. Ela é a principal reforma na conjuntura brasileira. Porque é o seguinte, a reforma previdenciária tem que acontecer, mas primeiro tem que vir a tributária e depois a bancária. E uma bancária que seja capaz de contemplar o maior problema do Brasil, que é a desigualdade social. Então é o seguinte, essa reforma é importante, por quê? Porque atualmente o sistema tributário brasileiro é regressivo. E essa reforma vai mudar para o sistema tributário progressivo. Ou seja, quem recebe mais, ganha mais, paga mais. Quem recebe mais, paga mais. E quem recebe menos, paga menos. Nada mais justo. Agora, e vai também diminuir o imposto sobre consumo, que hoje é um imposto que ataca a classe trabalhadora, e vai aumentar o imposto de renda. Mas mantendo o princípio da progressividade. E que é extremamente necessário, porque o imposto de renda do brasileiro é absolutamente baixo comparado à média da OCDE. Assim como o imposto sobre consumo é absolutamente alto, tendo em vista a média da OCDE. E é primordial para qualquer país que busque desenvolvimento que tenha um sistema tributário progressivo. Portanto, essa é a solução. Não é a solução ainda, né? Perdão. Esse é um caminho para que a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária e justa. Se de fato esse atual governo quisesse melhorar as condições sociais, as condições de trabalho para a classe trabalhadora, começaria pelo aspecto da tributação. Por quê? Porque nós temos várias formas de tributar renda, de tributar o patrimônio, que resolveria em muito as condições sociais e a economia do Brasil. Só que sequer se tocou nesse assunto. Por exemplo, não se falou de tributar as grandes fortunas, que é um que está na Constituição Federal desde 88, e sequer se mexeu nisso. E nessa proposta agora, também nem se mencionou esse assunto, que resolveria em muito as nossas condições sociais, a economia do Brasil. Não se fala em tributar lucros e dividendos, outro aspecto que melhora em muito as condições de vida no Brasil. E, além disso, não se discute, não se fala em tributar de uma maneira igual, seguindo o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal, tributar mais quem ganha mais, tributar menos quem ganha menos, ou deixar de tributar os que ganham bem menos, que têm uma renda inferior. Não se toca nesse assunto. Então, o que se verifica é que é uma falácia. As justificativas e os fundamentos utilizados pelo Bolsonaro e pelo Guedes para se fazer, para se mexer em mais um direito da classe trabalhadora. A própria reforma tributária solidária, que é o projeto que foi apresentado hoje aqui no seminário. Então, o que a gente precisa buscar não é aceitar a reforma da forma como eles estão colocando, sem debater os termos, mas pensar se a gente tem que reformar, se a gente tem que aprimorar, se a gente tem que buscar alternativas, e alternativas que melhorem as condições de vida da nossa população, que foque em um projeto, e não só reverter todas essas medidas que estão sendo implementadas, e buscar um projeto de desenvolvimento econômico e social que seja inclusivo, que seja democrático, e que melhore a qualidade de vida de toda a nossa população, em todas as regiões. Os participantes também aprovaram, na oportunidade, a Carta de Ribeirão Preto, que defende e prioriza uma reforma tributária solidária como alternativa à proposta de reforma da Previdência. O documento, assinado por todas as autoridades presentes, foi entregue para o representante da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, em defesa da Previdência e da Seguridade Social, deputado federal Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. Bom, eu quero, inicialmente, receber esta importante contribuição. Eu quero dizer que essa contribuição, ela é uma contribuição, na minha forma de ver, que pode dar um salto no debate no Congresso Nacional. Por que ela pode dar um salto no debate do Congresso Nacional? Porque coloca outro rumo para o debate da Previdência. O debate que está colocado hoje é um debate extremamente com uma visão da austeridade fiscal e, portanto, uma visão de captura da Previdência por grupos econômicos dominados pelo sistema financeiro. E aqui você coloca o real debate que tem que ter da sociedade, que é de uma reforma tributária que seja justa e, por outro lado, da correção dos equívocos na gestão da Previdência e da captura mesmo progressiva da Previdência, através de desonerações, através das dívidas não pagas, enfim, uma série de distorções provocadas até então na Previdência. Então, eu vou levar essa proposta, vou lê-la na comissão especial da qual sou membro, e vou lê-la também no plenário, e vou sugerir uma reunião de todos os seis partidos de oposição e mais segmentos de outros partidos que sejam contrários à proposta do Bolsonaro na reforma da Previdência, para que nós façamos uma reunião com vocês para a entrega dessa proposta. Eu termino parabenizando essa gente valente que passou aqui essa tarde toda, de um sábado à noite. Parabenizo os organizadores do seminário, parabenizo o Zé Alfredo, parabenizo o Paulo Torres, que finalmente posso fazê-lo, tendo em vista que teve um papel importante. Parabenizo a Kelly, em nome dela, a Neuza, e todo o pessoal do MST. Desejo a todas as mulheres um feliz Dia das Mães, porque ser mãe nesse país é um ato de valentia, é um ato de grande e elevada dedicação. Também parabenizo o Floriano Martins pela bela exposição, que eu tive condição de recebê-la também, e vou incorporá-la. O Gedir de Souza, que fez essa bela leitura, e ao Charles Alcântara, que fez para a gente um belo debate, e poético debate, filosófico debate sobre tributos, não é isso? Quer dizer, ele fala de uma coisa dura com poesia e com reflexão filosófica importante. E, por fim, eu agradeço a enorme oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vejo a Cátia aqui também, junto com vocês. Eu aqui estimulo todos os sindicatos e associações a multiplicarem iniciativas como essa por todo o Estado de São Paulo e por todo o país, que nós possamos fazer atividades dessa natureza para crescer o nível de informação e de consciência do nosso povo, para derrotar essa que é, como vocês disseram, é um forte ataque ao modelo de Estado social que nós temos no Brasil, do que resta de Estado social que nós temos no Brasil. O que nós vimos foi uma Constituição com um propósito de desenvolvimento, de construção do Estado social, e, de lá para cá, as elites brasileiras solapam toda a tentativa de implementação desse Estado social. E que nós vamos para as ruas, não só para defender a nossa Constituição, defender o nosso Estado social, mas derrotar essa que é uma das mais tristes páginas da história do Brasil. Então, nós estamos chamados a ir para as ruas e ser vitoriosos. Um grande abraço a todos vocês e às mães, Feliz Dia das Mães. Obrigado. O evento foi agraciado com a participação de Márcio Coelho e Ana Favaretto. Além do hino nacional, os artistas homenagearam as integrantes da direção do MST, Kelly Mafor e Neuza Paviato, com uma belíssima canção. Quem vem lá é Neuza, quem vem lá é Kelly. Quem vem lá é Neuza, quem vem lá é Kelly. Mulher de luta nunca larga da labuta, pega o mal destino, pega o mal destino e chuta e rebola no bambolê. Quem não conhece a força feminina bruta, abre seu ouvido e escuta as manas do MST. Quem vem lá é Neuza, quem vem lá é Kelly. Quem vem lá é Neuza, quem vem lá é Kelly. De terra a chave sob a bandeira vermelha, quando o sol ainda é sem ter, já começa a revolver. A terra nua e dela tira o seu sustento, e ela pensa em veneno para nos oferecer. Quem vem lá é Neuza, quem vem lá é Kelly. Quem vem lá é Neuza, quem vem lá é Kelly. Mulher de luta nunca larga da labuta, pega o mal destino e chuta e rebola no bambolê. Quem não conhece a força feminina bruta, abre seu ouvido e escuta as manas do MST. Quem vem lá é Neuza, quem vem lá é Kelly. Quem vem lá é Neuza, quem vem lá é Kelly. de pé rachado sob a bandeira vermelha, quando o sol ainda é sem ter, já começa a revolver. A terra nua e dela tira o seu sustento, e alimento sem veneno para nos oferecer. Quem vem lá é Neuza, quem vem lá é Kelly. Quero ouvir as manas do MST. Quem vem lá é Kelly. Quem vem lá é Kelly. Eu quero encerrar oficialmente o evento de hoje, o Seminário Estadual contra a Reforma da Previdência. Agradecer a disponibilidade do link. Muito obrigado.